Hoje é dia 23 de janeiro, eu tô fazendo 28 anos Eu e a Mami acabamos de sair do hospital A mãe entrou hoje na visita porque só pode ir uma de nós duas na UTI Nós temos novidades boas Claro que a gente não pode se empolgar porque isso é um dia de cada vez Ainda é um caso grave do pai Mas a médica disse que a gente já pode pensar na possibilidade de transplante Não vai poder ser o meu fígado porque Ela disse que como o caso do pai é grave é melhor que seja um fígado inteiro Estamos esperando estabilizar pra ver se realmente não vai ter mais hemorragia Se o pulmão vai responder É, o pulmão já tá respondendo aos tratamentos da pneumonia Ele não teve mais hemorragia ontem e nem hoje Ontem eu entrei pra ver ele e eu já achei ele bem melhor Melhor perto do que a gente já viu É, porque tava muito ruim gente Mas é porque contextualizando vocês, há uns três dias atrás eu acho A gente foi no hospital e aí os médicos até abriram a exceção de entrar nós duas Eu acho que eles abrem a exceção quando eles têm medo que algo pior aconteça E o pai tava numa situação bem ruim Desculpa a barulheira, mas é que a gente tá num parque Que a gente vem que tem perto do hospital pra... Que é bom, dá uma sensação boa Mas o pai tava numa situação bem ruim, porque como ele tá com esse problema no fígado Ele tinha tido hemorragia pela boca E eles tinham colocado uns algodão, assim, umas gases pra estancar o sangramento E aí a boca dele tava, tipo, muito grande E ele também tava sem barba E eu nunca vi o pai sem barba A vez que o pai tirou a barba Eu tinha seis meses E eu chorei muito, a mãe diz Porque eu não reconheci ele Mas em 28 anos eu nunca tinha visto o pai sem barba Então ver ele com aquela situação da boca e mais sem barba Pra mim me chocou bastante E aí... Naquele dia a gente ficou bem triste, né, mãe? Que a gente achou que ia acontecer o pior Mas a gente tá vivendo um dia de cada vez A gente tá com bastante esperança Porque é só o que a gente pode ter agora é fé e esperança De resto tá na mão dos médicos A gente sabe que eles tão fazendo de tudo Tão fazendo com muita humanidade, muito amor Ele tá em boas mãos O pai tá tendo que fazer hemodiálise Porque ele tá sem os rins funcionar Por causa da situação toda do fígado de novo E eu decidi gravar, mas eu tô meio perdida no que gravar Eu só sei que eu quero vlogar Porque eu também tenho esperança que o pai vai sair dessa E depois ele vai poder assistir Nesses dias Porque é o primeiro aniversário meu Que ele não vai passar comigo junto Então eu quero que ele veja Não vai ter, assim, muita graça Porque a gente não vai fazer nada Mas... Só pro pai não perder Né? Não chora, mamãezinha Eu sei, ele vai tá Ele vai voltar, mãe Você não falou que ele abriu os olhos alguma coisa? Ah, gente, tem mais isso Ele tá... Ele tá... A médica disse que ele não tá completamente sedado Como ele tá entubado Eu também acho que ele não pode estar completamente acordado Senão incomoda, né? Aquele tubo passando na boca Mas a médica disse que ele abre os olhos várias vezes, né? Como se estivesse consciente Então eu acredito muito Que ele tá presente Ele não tá viruleio Ele tá com noção de tudo Ontem eu entrei Eu falei com ele E eu não sei se ele grava o que a gente fala Mas a gente tem que sempre conversar com ele Pra ele saber que a gente tá aqui Nessas horas a gente se sente tão sozinha Mas aí a gente vê que tá quase todo mundo ali no mesmo barco Algumas pessoas estão mais graves Outras nem tanto Mas a mãe tava ouvindo a história lá em cima Que eu não pude subir pra sala de cima Na sala de espera De uma senhorinha que foi lá ver o filho E o filho tá ali, gente, há 18 anos Em coma Tá desde 2005 em coma Ele entrou com 29 anos E hoje ele tem 47 Vai fazer 48 Vai fazer 48 Imagina a pessoa acordar 18 anos depois É, a gente tava conversando que era tipo como se Hoje eu tô fazendo 28 Por exemplo, eu entro em coma E daí eu saio com a idade do pai Ou não, não saio, né? Tô ali ainda com a idade do pai Tá igual ela falou Ela disse que não sabe Ela acha que ele vai sair dali só Tipo Ela não tem mais Não Ela disse que várias Tipo umas 4, 5 vezes ele já quase morreu E voltou E agora Ela acha que ele não sai dali vivo Então, eu acho que ele vai sair dali do pai Vou ver o bolo. Eu como tudo misturado. Bom. O seu sim está parecido com a Marta Rocha. Eu pensei nisso. É engraçado porque parecia que estava anoitecendo mais rápido. Agora é 5 para 6 e ainda é dia. Acho que deve estar uns 6 graus, né? Vamos lá. Dá oi para as irmãs, minha vida. Dá oi. Oi, gente. Eu estou bem. Eu estou bem, gente. Para quem está preocupado comigo, eu estou bem, gente. Eu fui com mais dururú as vezes, mas eu estou bem, gente. Né, da minha vida. E a princesa, gente, só come para ter na boca. Dado na boca, ó. Vamos ver aqui uma colher. Ó, Prim. Mas ela fica fazendo birra. Toma, Prim. O quê? Olha aí. Parece uma pornô. Priscila. Tu gosta? Fica com a gente. Ó, minhas irmãs. Eu peguei um coisa de crepe. Ah, isso é de... Olha, é camarão. Você não tinha visto? Já tem um pouquinho aqui, ó. Quer botar uma aguinha? Gente, eu nem falei para vocês, mas eu tive um corte químico no meu cabelo. Não sei por quê. E aí eu vou olhar no salão, na Suzana, onde eu trabalhava. Cortar. Vou cortar mais do que eu já cortei na minha vida inteira. E vamos ver se eu vou ficar bonita. Eu tô com medo de ficar igual um abajur. Mas também é só cabelo. Meu cabelo do jeito que ele tá, não tem como. É só por isso que eu vou cortar. Porque eu não tô conseguindo nem secar e passar a escova. Porque ele volta, porque ele tá elástico. Mas enfim, foi por isso que eu pintei também. Porque eu tava de saco cheio. Não achava o tom de loiro que eu queria nunca. A mãe sabe. E a mãe diz que quando a gente é loira, a gente tá sempre na sua saga. Então não quero mais estresse na minha vida. E demos uma passadinha no mercado antes pra pegar um chocolatinho. Pra fazer um agrado lá pra equipe médica que tá cuidando do pai. Porque eles são muito queridos, gente. Muito carinhosos. Aí eu acho que vão gostar desses, né? Acho que sim. O que vocês acharam do meu cabelo? Eu prendi ele porque eu tô igual a embussete. Quando ele fica solto. Tive que cortar bastante. E ainda assim, esse tamanho não tirou tudo que tá estragado. Na hora que eu fui entrar, a senhorinha que organiza a fila. Falou que não sabia se a gente queria entrar já. Porque o pai tinha acabado de sair do bloco operatório. Fazia mais ou menos três horas. E a gente falou, bloco operatório? Ele foi pra cirurgia dela? Sim. Não souberam que ele foi operado? E aí a gente já ficou em pânico. Porque a gente passou operado do quê? Ela disse, mas qual era o problema que o seu pai tinha? E eu falei, o fígado que foi a falência dela. E a gente vive sem o fígado? E aí eu falei, o transplante? Ele fez o transplante? Ela disse, sim, já fez o transplante. Surgiu um fígado nessa madrugada. E eles já levaram o pai pro bloco operatório pra trocar de fígado. Pra fazer o transplante. Eu tô assim, parece que eu tô sonhando. Eu queria agradecer muito vocês todos que oraram muito. Deixaram muita mensagem positiva. Eu sei que vocês mandaram muita energia positiva. A gente foi fundamental pra manter a nossa fé. Eu e a mãe, a gente tava falando. A gente não tinha fé. A gente não acreditava. E isso veio com certeza pra mudar a nossa vida. Claro que ainda é crítico o estado dele. Porque ele tá num estado grave. Agora a médica disse que é esperar ele recuperar. Pra ver como ele vai reagir. Até porque o transplante é uma cirurgia muito invasiva. A gente sabe que é grave. Mas a gente tá com muita esperança. Eu sei que Deus sabe de todas as coisas. E o pai aguentou até aqui, gente. É porque Deus tem um propósito pra ele. A médica falou que ele foi numa situação muito grave. E a enfermeira falou que ele foi muito forte. E se ele não fosse logo, ele podia sim falecer. Então a gente tá muito grata, muito mesmo. Tô sem acreditar ainda. Não tô conseguindo assimilar. Muito obrigada mesmo. Todo mundo que falou pra eu abrir vaquinha. Que me ajudava. Que me passou uma mensagem de conforto. Que falou pra eu acreditar. Gente, é fundamental mesmo. Eu não sei o que eu seria num momento desse sem o apoio de vocês. Faz muita diferença. Eu e a mãe direto tamo lendo. A gente não conseguiu ter um tempo pra parar e responder todo mundo. Porque eu quero sentar e responder o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu não quero abrir vaquinha agora. E pedir o dinheiro de vocês agora. Se eu achar que não tem necessidade, gente. O hospital particular que fez aquela confusão toda. Esses dias ligou pro telefone do pai. Que tá ficando comigo e com a mãe. E eu atendi e falei pra eles tudo que eles fizeram. E eles suspenderam a dívida. Eu não sei se eles vão voltar a cobrar. O que que eles vão fazer. Mas por enquanto eles não tão cobrando. Eu tinha recebido o dinheiro de uma publi. Que eu tinha feito. Então esse dinheiro tá na conta. E eu não quero pegar o dinheiro de vocês sem necessidade. Gente, eu agradeço muito. E eu quero que vocês saibam que se eu precisar. Eu vou pedir ajuda de vocês. Eu não vou ser orgulhosa. Mas eu também não quero sair pegando o dinheiro de vocês. Só por pegar, tá? Eu não vou parar de fazer vídeo. Porque isso distrai a minha cabeça estar aqui com vocês. Mas obrigada. De coração. Obrigada mesmo. Vocês não existem, cara. Sério. Eu fico pensando a comunidade linda que a gente construiu. Eu sabia que era uma coisa grande. Mas eu não sabia que era tão grande. E tão forte. E saber que vocês estão aqui comigo pra tudo. Me deixa com o coração muito quentinho. E muito mais. A gente não se sente sozinha. Tendo o apoio de vocês.